Ai, mãe, o André quase matou as empregadas de rico a história dele. Desculpa, dona Leide, a senhora precisa de mim? Ah, eu preciso sim. Eu tenho um chá hoje à tarde na casa de uma amiga e você vai me levar, tá? Tá, quando a senhora quiser. Eu tô pronto. Não, não, não. Não está pronto, não. Falta uma coisa muito importante. Pai, tem certeza que isso é necessário? Ah, mas qual o problema? Você se sente mal sendo visto assim, desse jeito, não? Eu? Muito pelo contrário. Acho que é a melhor roupa que eu tenho no meu armário. Cara, você ficou ótimo nesse uniforme. Ai, sabe que eu sempre achei que o menino de uniforme é um chá. Leide. Não tem o Arnaldo. Foi assim, um comentário, uma coisa rápida. Fiz que bobagem, olha aqui. Vamos, eu não quero pegar trânsito. Ó, boa sorte no seu primeiro dia de trabalho, viu? E ó, paciência com a minha mãe, que às vezes ela extrapou. É, pode deixar. Ouvidinha, mais ou menos. Sem querer falar nada, vai se melhorar estraga. Olá, meninos. Tudo bom? Aí, ó. Retira o que eu disse, hein? Melhorou e não estragou. O quê? Não, nada não. Aí, Vivian, demorou tanto que deu até pra tirar o banco, hein? Pô, eu já tava até sonhando. Sonhei que você chegava, tirava essa roupa e deitava aqui do meu lado. E depois eu te jogava um balde de água fria. Não, isso não rolou, não. Foi porque você acordou. Mas vem cá, roletinha, é assim que você recebe seus amigos? Não fazia sem um suquinho, uma água? Pô, princesa, é que o suco não tá na temperatura ideal pra sua garganta. Mas, ó, eu vou lá pegar agora rapidinho. E aí, Edu, tudo bom? Mister Bernard, por acaso, a porta está torta. Ai, eu não acredito, não acredito, I don't believe. Não acredito que você conseguiu se livrar daquele sotaque caipira. Ai, missoura do céu! Ai, eu tô morta de alegria. Chega a dar, assim, um aperto no peito, sabe? Ai, aperto no peito, tô eu. Mas já que eu não consigo mudar a casca, né? Vamos tentar o recheio. Vem cá, que eu tenho um presentinho pra você, Marcinha. Olha, esse livro aqui vai ser seu anjo da guarda. É o livro de citações da Madame Chevalier. Com ele, você vai conversar com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto e sem problema de gato. Nossa, mas ele é grande, hein? Vou ter que estudar tudo isso. Never! Uma leira não perde tempo estudando. É só você sortear umas 30 frases, decora e tá ótimo. Ai, mas assim eu não vou saber do que eu tô falando. Tá, mas quem ouve também não. Mas e se souber, você chama logo um gênio pra não ter discussão. Um gênio? É, darling. Por exemplo, você fala a frase e logo em seguida você fala logo o nome do autor. Por exemplo, tô aqui conversando, né? Oh, yes! Como dizia Aristóteles, o mundo é um sutiã. A gente tem que meter os peitos, né? Aristóteles disse isso? Ai, honey, isso foi só um exemplo, tá? É só você decorar as 30 frases e que aí você vai ser a atração do dia. Não vai entrar não, Edu? Eu não posso pegar sol. Ah, eu pensei que você estivesse com medo de mim, Edu. Medo? Eu? Tá achando, né? Tá com medo sim. Só porque aquele dia eu tentei me aproximar de você. Sabe que eu nem me lembrava disso? Dormido. Eu aposto que você ficou horas pensando no que perdeu. Olha, Vivian, o problema é que o Roleta é meu amigo, entendeu? Edu, eu te entendo. Eu acho até que eu errei aquele dia. Mas é que você mexeu comigo. Ainda mais agora que eu sei que você é um cara bom caráter. E me deixou mais interessada ainda. Ah, para com isso, Viviana. Diz pra mim, então. Olha dentro do meu olho e fala que você não tem vontade de ficar comigo. Olha, a questão não é vontade, sacou? Parada que não ia certo, entendeu? Não tem essa de certo e errado. Eu quero ficar com você e você quer ficar comigo. Eu fiz o Roleta. Para de pensar no Roleta. Vão pensar na gente. No que a gente tá sentindo. Ei, o que tá pegando aqui? Obrigado.